A Bávia é uma parceria de longa data da CVC e nós sempre participamos, é um prazer muito grande, é um evento muito importante, um dos mais importantes do turismo e a CVC como uma operadora do país não poderia ficar de fora. E para nós é sempre um prazer estar aqui, essa feira se renova a cada ano. Acho que a mudança de ares, o Rio de Janeiro é muito bom, eu como carioca falo isso, é uma cidade realmente maravilhosa, mas acho que a mudança de ares fez muito bem, sempre é boa uma mudança, a gente sentiu a feira com bastante movimento, o nosso stand particularmente teve um movimento muito bom, tivemos aí diversos anúncios, diversas novidades que nós sempre deixamos para anunciar na Abave, o nosso apoio, a campanha que nós vamos fazer junto com a Abave pela valorização do agente de viagens, então tudo isso a gente deixa para fazer o anúncio aqui na Feira das Américas que sempre é um evento muito esperado por todo o turismo. Ano que vem estaremos aqui novamente e é, como eu disse, é sempre um prazer, é uma parceria de longa data e é sempre um prazer e é quase que um dever da CVC pela importância da entidade participar aí na Feira da Abave.